Música Juana Assurdui Bermudas foi uma importante revolucionária latino-americana, lutando pela libertação do Alto Peru, atual região da Bolívia e norte da Argentina. Educada para ser freira, foi expulsa do convento aos 17 anos, por seu comportamento rebelde. Se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha, em 1805. Com ele, se juntou aos rebeldes durante a Revolução Libertadora em Chukisaca. Entre 1813 e 1817, se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha. Em 1825, se encontra com Simón Bolívar, que lhe confere patente de general. Possuía origem indígena, sendo chamada pelos índios de Pachamama. Hoje, é reconhecida como a verdadeira libertadora da região. Desvelada, recorro supo.